Olá, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui já com mais uma atividade do projeto de ensino poliarte, um ciclo de palestras sobre história, política e artes. Hoje, com uma convidada nossa internacional, professora Patrícia Forman, do Instituto Rabiniani, pesquisadora do Instituto Rabiniani. Vou falar um pouquinho mais agora, daqui a pouco, sobre o currículo dela. Antes de mais nada, agradecer muitíssimo ao tempo que a professora Patrícia vai dedicar aqui a gente, para falar um pouquinho mais sobre história, imagem, na perspectiva religiosa. E vamos iniciar, então, falando um pouquinho do seu currículo. Vou falar algo bem breve, professora, para poder a gente ir direto para a sua palestra, que é o mais importante aqui. Então, professora Patrícia Helena Forman, doutora em História pela Universidade dos Orpílios da Universidade de Buenos Aires, também doutora em História e Civilizações pela Escola de Autos e Estudos Sociais de Paris, pesquisadora do CUNICET, que é o equivalente ao nosso CNPq no Brasil, para os alunos que ficam, não sabem bem o que é o CUNICET na Argentina, e está vinculado ao Instituto Rabiniani da Universidade de Buenos Aires. Também é professora do mestrado em Patrimônio Artístico e Cultura Sudamericana Colonial, Departamento de Artes da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Também é professora de doutorado em Teoria Comparada das Artes, Universidade 3 de fevereiro, em TREF. Realizou três estágios postulados no Brasil e um na França, tem experiência em História da América Colonial, História Cultural da Religião, História Comparada Brasil-Argentina e História das Imagens. Também é coordenadora, no caso, para a gente, mas diretora do GEP, e do GEP, que é um grupo de pesquisas na qual ela lidera junto com alguns colegas da Argentina. Então, antes de mais nada, mais uma vez, Patrícia, que tenho também o orgulho de dizer que é minha amiga, e que estivemos juntos em alguns momentos em Buenos Aires, também no Brasil, para falar um pouco com os nossos alunos, só para explicar um pouquinho quem são nossos alunos, né? Alunos e alunas, alunas. Eles são alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, tá? No Instituto Federal aqui de Rondônia, no campus Virena, onde nós trabalhamos. Então, eles estão fazendo a disciplina de Estética e História da Arte, né? Que eu sou professor, como você sabe, eu sou mais da área da Política, mas estou agora enveredando para a área da História das Artes, por causa da disciplina que eu fui convidado a trabalhar. Então, conhecendo bastante já a sua trajetória, né? O seu talento para... O seu talento também é a sua qualidade técnica, né? Sua formação acadêmica para trabalhar com as imagens, então, por isso esse convite, tá? Então, Patrícia, muito obrigado. Já passo a palavra para você e fique à vontade. Oi, boa noite. Para mim é um grande prazer aplicar o seu convite, que é sempre muito carinhoso e superinteressante também, instigante para pensar conjuntamente as pessoas que eu gosto de participar. Eu acho, eu mostrei um parceiro super sólido, muito diferente, um professório firme, que é também superlegal, supercarinhoso. Também gosto muito de compartilhar tarefas e possíveis com o pessoal, que é boa pessoa, boa gente? Então, para mim é lindo estar aqui com você e ter a oportunidade de conhecer os seus alunos. É um grande prazer pra mim. Quem sabe agora na área de história da arte que eu estou trabalhando também agora, quem sabe, né? Ótimo, a gente vai começar a ver. Perfeito. Bom, se você quiser, já posso colocar o seu slide? Posso? Sim, sim. Beleza, vamos lá. Bom, verdadeiramente, eu queria comentar primeiro que eu tenho uma experiência de ser historiadora. Eu vou falar um pouco de uma linguagem estranha, que é uma linguagem intrusiva, que aqui na Argentina, mas não está a questão de dizer que eu estava bem falando. E eu vou começar a falar em portuguesa. Saiba de escutar, em ferro, em português ruim, que ainda é portuguesa, mas eu tenho muita vontade de falar alguma vez, mas está fazendo muito. Mas, então, vou falar aqui estranha, mas vou tentar inserir um pouco da linguagem intrusiva pra compartilhar essa fala com vocês. Eu tenho uma experiência de historiadora. Estoradora é formada em história cultural. Eu trabalhei na França, eu sou a direção de um medievalista muito importante, que se chama Jean-Claude Schmitt, que é discípulo, já pegou. Então, eu tive lá a ocasião de me aproximar a estudos das imagens. Não as imagens dentro do marco da história da arte, senão, pelo contrário, as imagens como fontes, como documentos úteis para serem incorporados à pesquisa dos historiadores culturais. Temos, então, uma busca de diálogo, de interface especial com os colegas de história da arte, mas também na topologia da imagem. Pra mim, então, a proposta de nossa conversa, conversa hoje, mas está centrada no eixo de pensar as imagens como fontes para os historiadores, para a arte historiadora também. Pensar o poder, a potencialidade das imagens para serem utilizadas na pesquisa, mas também para compreender os sintomas do passado, os temas dos sujeitos do passado. Patrícia, só uma questão. Ah, isso. Agora está vendo. Agora está perfeito. contando isso. Perfeito. Então, assim, minha experiência, então, está isso, vendo os outros estudos culturais. Como eu faço isso claramente nas imagens religiosas? Porque aconteceu assim, eu fiz minha tese doutoral sobre a direção do Jean-Claude Schmitt e também de um historiador que já morreu argentino, que era meu co-diretor, co-orientador, que se chamou Enrique Tandita. Ele foi um grande pesquisador da América colonial. Então, minha pesquisa foi ao redor da religiosidade mariana, oculta da Nossa Senhora da Virgem de Luján, que é a padroeira nacional, uma estandar padroeira de Uruguai e Paraguai. E eu fiz uma pesquisa ao redor dessa imagem e o santuário dela e comecei a procurar primeiro as construções econômicas, sociais e políticas, da construção social de esse culto, para depois me adentrar, acercar mais ainda as questões do imaginário e as práticas religiosas. Nessa pesquisa, eu descobri lá na França que as imagens tinham um papel super importante. Eu trapacei um pouco a moda da época que era estudar demografia e economia e venceria no campo estranho na Argentina, esquecido para alguns, das funções das imagens. Claro, eram imagens basicamente religiosas. Então, certamente, eu vou compartilhar com vocês algumas bibliografias centrais para a construção do marco teórico e prático para se aproximar das imagens, que vão estar muito marcadas pela história medieval e também a história moderna colonial. O propósito que os alunos hoje fiquem pensando um pouco as estratégias possíveis para se assumir as imagens como documentos, como fonte. Para isso, eu vou propor repensar as fronteiras como espaços permeáveis entre disciplinas como a história e a historiedade. e também a astrologia da imagem. Acho que temos que quebrar um pouco a ideia da fronteira como uma coisa rígida e estática para pensar a permeabilidade da fronteira. As fontes visuais então como documentos e de solucionar essas destrezas e desenvolver que esconde essas destrezas instrumentais para a interpretação e uso das imagens. E vou me referir hoje, o tempo vai ser pouco, uma hora verdadeiramente vai resultar um pouco curto o tempo sobre uns textos que para mim são super interessantes e que vou recomendar vivamente para vocês para procurar depois e para dar uma olhada sobre eles porque são muito ricos e muito inspirantes. O primeiro que vou mencionar é o texto O Poder das Imagens Estudos sobre a História e a Teoria da Resposta que foi feito pelo David Friedler acho que tem uma publicação em português esse livro tem já muitos anos foi muito interessante é no momento de uma transformação forte em culturas culturais já tem um tempo mas recomendo vivamente esse livro Roger Jardier é um grande historiador culturado da modernidade francesa vocês sabem ele trabalhou muito sobre as formas da leitura da escrita e a leitura coletiva e a construção de um espaço público onde a literatura e a leitura tinham um papel muito importante o Roger Jardier foi parte de uma espécie de virada de viragem importante na Argentina eu sei que em Brasil também quando ele começou uma turnê falando muito da ideia da representação para mim foi uma motivação muito grande para tentar incorporar o conceito da representação em prática que o Roger Jardier trouxe para nosso campo de estudo ele foi quem para mim acercou a um autor de história da arte muito interessante que é Maran Maran tem um texto super interessante sobre o retrato do rei o rei morto as representações do rei que finalmente vamos falar depois dessa a construção do poder na materialidade e a representação imaginária do poder então o que acontece quando o rei é morto quando o rei morre que bom o retrato dele o catapalco todo cerimonial tudo protocolo resolve a imagem dele durante o interrênio que o próximo soberano vai ser coroado esse momento é que para Maran é muito interessante para tentar o papel da imagem do rei e a representação dele a sua legitimidade e o poder dele acho que a partir desse trabalho de Maran você acha que vai estar hoje os trabalhos super interessante que a gente conhece em terceiro lugar mas no menos importante para mim pelo contrário para mim como no edital eu vou recomendar a leitura de um texto de Jean-Claude Schmitt que eu sei que também está publicado em alguma parte que eu tenho ele é em português também está depois vai aparecer a referência que originalmente ele chamou Historeme de Finasque é um texto do Jean-Claude Schmitt eu falei meu antigo diretor de doutorado medievalista que está feito em uma parte em francês que também está publicado em alemão em espanhol e em português mas o vizinho era bem pequeno mas subentirante porque ele dava nesse pequeno livro as chaves fundamentais a escrita centrais para um historiador uma historiadora se aproximar as imagens e tirar informações conteúdos ideias poder interpretar sem ser historiador da arte sem ser historiador historiador da arte também gostaria de sugerir a leitura do Peter Burke conhecido também o livro que ele marcou tanto tempo a história cultural das imagens que é um olhar sociológico da cultura onde as portes vão ser pensadas como documento histórico o trabalho de Hans Werth também foi muito importante ao redor da antropologia da imagem e pensar as categorias da arte antes da arte bom eu não vou ter tempo com certeza porque uma hora basta muito pouco mas eu vou eu estou com vontade de deixar a vocês com uma curiosidade sobre mais materiais que podem ser buscados engravados procurados para pensar as questões da imagem na América Latina colonial na imagem na América colonial o poder das imagens para mim tem dois textos que são super interessantes o Sérgio Sinski o trabalho da guerra das imagens que foi super conhecido muito impactante onde ele tinha um olhar de longa duração que instigantemente provocadoramente falava de Cristóbal Corona até desgrado mas acho que esse para mim foi um trabalho que mudou muito minha forma de pensar de pensar o passado colonial pensar a conquista que sempre estava centrada nas questões políticas e das estratégias militares o impacto desse estruturador do estruturante da mortandade da mortalidade da epidemia das peças da violência também a inserção do religioso na constituição da nova sociedade colonial colonial mas a partir dos textos do Celso Schultzinski eu consegui pensar nas imagens de um outro projeto e um texto também que eu gostei muito para construir no meu marco teórico na época da tese doutoral praticamente na mesma época que eu fiz minha tese doutoral eu resolvi minha tese no ano 2003 depois sai o livro vai sair o livro da Gabriela Piracunzano que é uma grande pesquisadora argentina ela vem da história da arte uma esperta ela está realmente uma pessoa de excelência e ela pesquisa sobre a materialidade das imagens a tese doutoral dela que é um belo livro publicado pelo Fundo da Cultura Econômica pesquisa sobre as imagens do espaço andino colonial que é muito interessante porque tem a população de ver a produção das imagens a circulação delas no espaço a influência das gravuras que vêm da Europa e ainda mais longe até a América a presença dos materiais que circulavam também no planeta no mundo que estava se globalizando estava se como disse integrando algum jeito através do comércio mas também na construtura onde as imagens vão ser super complexas porque vai estar na conciliada do mundo hispânico com o mundo indígena então na construção de uma sociedade vestida como a do Peru colonial vai ser muita marca do papel das imagens e a materialidade e a representação dessas imagens então gosto muito do trabalho de você acusar bom também posso recomendar mais de biografia para buscar essas imagens coletâneas um texto que fala das guacas guacas é um termino andino que refiere a antigos deidades potências religiosas dentro de alguns objetos as guacas são um pouco os ancestros os antigos parentes familiares mas também são representações de um poder sagrado que as pessoas no mundo andino cultuavam então uma guaca podia ser e a fila costana explica também como aborício podia ser um tote uma pedra uma boneca uma estaca um tecido mas também podia ser um rio uma montanha um vulcão então guaca é um conceito que para exigir para a sintonatria foi central no processo de evangelização do mundo andino gosto muito também de pensar então essa materialidade atuada através do trabalho de Maria Lavovici e por isso que gosto de apresentar um pouco perto do texto da fila costana porque acho que tem uma continuidade entre as pesquisas das duas depois outro texto que eu gosto muito que vou recomendar é o texto do Choste de Gilberman Choste de Gilberman é um pesquisa do francês que mistura um pouco a filosofia e a história da arte que vai apresentar uma tese verdadeiramente provocativa para nós pelo menos para a minha geração que foi formada assim um pouco com a influência do materialismo histórico da a gente aqui na gente o papá falava da escola do Sanai na história italiana mas sobretudo para contrariar aos grandes pais fundadores da escola do Sanai quando falam que o anacronismo era quase um pecado lembra interessante porque Jorge de Gilberman não vai nos enfrentar não vai nos confrontar com a ideia de que o anacronismo é inevitável e que justamente as imagens antigas são a prova explícita de que o anacronismo continua e que a gente tem como pesquisadores aceitar a permanência desse objeto esse sujeito tão importante para um pesquisador muito relevante que eu não posso puxar no ar que é que avivado habrá embargo essa permanência essa supervivência das imagens são a prova central de que o anacronismo é um fenômeno que os historiadores devemos analisar aceitar como um dado e analisar porque anacronismo significa que é um desplazamento do passado no presente ou diferentes momentos e as imagens muitas delas tem vida muito mais longa que as pessoas então dá pra pensar como que a vida dessas imagens no espaço social essa vida cultural de objeto de imagem é anacrônica muitas vezes então eu gosto de deixar aqui a bolsa a bola pulando assim para pensar de tudo também não vai dar mas eu gosto sempre de compartilhar a bibliografia é o trabalho de Marta Ternos uma colega muito interessante que fala sobre distintos capítulos de formas de pensar ou usar as imagens nos processos de evangelização acho superinteressante porque tem trabalhos sobre viajeiros viajando viajeiros desculpa não estou baixando a palavra as pessoas que viajam e que fazem crônicas cronistas e também pesquisas sobre fontes e documentais que se complementam com quadros imagens cabudos lindos e trapazes finalmente eu posso também digerir um dos meus artigos que é sobre a presença de um escultor português no Rio da Plata especificamente Buenos Aires que foi acusado de blasfemar contra as imagens e contra as representações cristãs que foi acusado perante tribunal da instituição e que vai ser castigado e banido esse escultor português do século XVII foi acusado de judeu de marrom bom o expediente dele o apes não a debata sobre ele é muito interessante e todo um capítulo para a gente conversar uma outra questão então são sujeções para que vocês mais ou menos consigam fazer esse quebra-cabeça de um olhar sobre as imagens de cultura eu queria sublinhar a ideia que a história cultural é parte da história social ninguém pode separar a história cultural da história cultural mas verdadeiramente as tradições não tem tanto foco não tem tanto foco sobre as imagens como documentos e aqui a gente está proponendo isso para estar também então o conceito de cultura tem montes de inscrições de cultura eu vou ficar aqui com isso mais ou menos ao redor das aplicações de Kikor Gertz eu gosto bastante eu não acho que seja a melhor minha única mas gosto de ficar um pouco com a ideia definição de que a cultura é uma trama de significações uma trama de significações em função da qual as pessoas interpretam a sua própria existência e experiência ao tempo que conduzem orientam as próprias ações então cultura para mim é um pouco esse campo onde as pessoas inseram as vidas e ao tempo modificam a realidade gosto muito de familiar isso é uma trama de significado que vai ser transmitido historicamente então aí como uma condensação de aspectos culturais que vai ser transmitido de uma outra geração produzindo um tal símbolo personificando alguns valores em símbolos e que isso vai se heredar e se perpetua isso fica vivo através das gerações mas também tem modificações importantes em outras palavras a cultura é uma tela ou uma trama de sentido com que as pessoas dão significado aos fenômenos ou eventos da vida cotidiana esse é o conceito de cultura para que fornece nesse contexto cultural o meio ambiente é muito importante o entorno cultural o entorno sempre vai ser histórico e modificado então para a gente conseguir se aproximar a imagem do fundo passado temos que pular ou temos que caminhar e recorrer essa distância cultural que também é temporal ou epocal por que? porque a gente tem muitas vezes que se aproximar a imagem de uma sociedade que já não está que já não é que temos parecidas e diferenças mas também temos que caminhar para trás no tempo e isso para a gente é uma distância que não só tem a ver com o conteúdo dos documentos tem a ver também com essa possibilidade de olhar e de compreender o passado então outro aspecto que eu queria por achar é que a cultura então como configuração está na mente na imaginação dos indivíduos tanto como no ambiente como no meio ambiente em que os indivíduos moram é importante não fazer revista isso essa materialidade da imaginação social que modifica o entorno modifica o hábitat da sociedade nessa concepção nessa concepção de cultura e estudos culturais para mim é importante porque o que for vez sublinhava a ideia de que um jeito de fazer uma história cultural é pensar de um jeito dentro fazer uma história espessa densa com muita informação com tradução de muita informação é uma possibilidade é uma possibilidade para mim entre outras mas acho que dentro desse intento de compreender esse passado social as imagens não podem ser ignoradas vamos entrar agora a esse texto maravilhoso que eu proponho a vocês que se chama O Poder das Imagens estudos sobre a história e a teoria da resposta eu queria comentar que esse texto foi feito pelo David Frisa pensando os jeitos particulares que tem a sociedade de se aproximar das imagens de ser impactado pelas imagens e de também dar uma resposta psicológica prática assim é a resposta às imagens muitas delas muitas vezes as imagens são feitas voluntariamente com uma clareza de proposição para fazer um impacto específico em uma pessoa em um grupo de pessoas em uma sociedade muitas vezes as imagens são feitas por comanditários pessoas que demandam da construção da realização da imagem que podem ser uma tela para dar um exercício assim uma tela ou pode ser uma estátua ou pode ser uma gravura pode ser um jeito diferente de representar vou parar aqui só para perguntar uma coisa está sendo o fim do bem está dando para me entender está perfeito patrícia está tranquilo estou falando muito rápido um pouquinho muito rápido não está tranquilo tudo bem bom continuando agradeço então esse maravilhoso texto que eu tenho de ver o dele frisa vai propor que as imagens são feitas para afetar como mover e mover o espírito das pessoas que assistem frente a elas e vai estar então muito focado muito centralizado na ideia de sublinhar a resposta das pessoas frente a essas imagens está um pouco feito entre um eixo da história da arte uma consequência de estudos a ver como a biologia e a reação física das pessoas dos corpos das pessoas frente ao estímulo sensorial que uma imagem consiga provocar imagina o erotismo por exemplo o terror o desejo o medo o amor o delicadeza coisas que as imagens não se inspiram então dá provocação e resposta mas também está na confluência na convergência de algumas teorias psicoanalíticas ou psicológicas respeito do comportamento frente às imagens para o freezer é muito importante buscar a resposta dos indivíduos frente às imagens não aos pensamentos racionalizados não aos impulsos que as respostas básicas as mais traditivas as mais propensivas o que Friedrich propõe é que todo o mundo num horizonte extenso pra mim é muito pra mim é demais num horizonte amplio tem uma resposta básica frente por exemplo a imagens de morte imagens de sexo como se tivéssemos no fundo uma condição um pouco animal não não estou negando de fechar os animais uma resposta quase automática primitiva frente ao estímulo das imagens eu acho que essa hipótese do Friedrich no livro que é ensinante acho que é pra discutir muito dá pra debatir eu não concordo muito com essa proposição dele com essa teoria dele mas acho que de qualquer jeito o livro vai mostrar um monte de coisas que são interessantes é pra sublinhar a ideia que o pudor e nesse sentido o papel da religião vai nos proteger tanto que a gente tem condutas por detrás por detrás do que somos capazes de racionalizar e a prova justificativa para o David Friedrich do poder das imagens desse poder do impacto das imagens é a eficácia delas que não são tão eficazes tão eficazes que são utilizadas a momentos extremos aqui a gente está vendo uma imagem uma fotografia antiga de 1923 de um irmão de um membro de uma arquicofradia de São Chubani em Roma então essa pessoa que tem o rosto coberto é um contrário é um contrário sim ou seja é um irmão de uma associação que ajuda as pessoas a haver morrer a haver morrer por exemplo quando uma pessoa antigamente era condenada a foca acho que a palavra é foca condenada a morte de diferentes exigências vocês estão vendo que aqui o irmão tem uma pequena tela no marco tem uma mano dele uma placa com uma tela e tem uma luz um farol na outra mão e ele disse que essas tabelas tabuletas em italiano essas tabuletas que o irmão levava na mão serviam para mostrar imagens que ajudassem ao rei ajudassem ao condenado à morte a transicionar de uma maneira pacífica por um espírito calmo então ele propõe que se as imagens conseguiam dar tranquilidade num momento tão crítico e eram utilizadas nesse jeito é porque tinha uma eficácia comprovável então essas imagens vão ter muitas vezes temas da bíblia exempla motivações espirituais para aceitar a morte ou a pena ou o castigo a punição de um jeito amável como o nosso senhor fez jeito crístico teria feito esse é o racionamento da educação então essa utilização esse exemplar das tabuletas demonstra a eficácia e o problema de março vocês estão vendo agora uma labura onde um dibujo onde vocês estão vendo como tem pessoal colgado na folca não é quando é quando é quando é quando é essa pessoa está subindo a restada e o irmão está mostrando a tabuleta como uma imagem edificante uma imagem para o bem morrer então como eu estava falando para o 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 tem uma eficácia que tem um poder que tem uma habilidade agora a gente vai compartilhar uma imagem mais um pouco provocativa Eu cobri um pouco o título da imagem, só para instigar, porque eu imaginava uma conversa, mas tudo bem, eu vou perguntar e vou responder, a gente aqui está ouvindo uma imagem, tem um menino e tem duas pessoas, é fácil ver que esse menino está nos braços de uma mulher e tem outra mulher mais velha que está sinyalando ou talvez tocando os genitais, os fatos íntimos do bebê. Normalmente quando eu dou aula, seguramente o Mauro lembra, eu pergunto ao pessoal o que está vindo dessa imagem, que por certo é uma parte de uma imagem maior. Aqui a gente tem a oportunidade de ver uma representação pintada por Hans-Bardum Lien, no século XVI. Essa imagem tem o bebê que é o Cristo, Jesus, nos braços da mãe dele e com a presença da Abel Santana, a mulher velha que está tocando ou sinyalando os genitais do bebê, é verdadeiramente a representação da mãe da Maria. O que acontece com isso? Que não é uma imagem muito comum, o que está mostrando no século XVI, um corpo do Jesus desnudo, como os genitais expostos, e com um contato físico muito direto entre as mulheres e eles. Vocês verão que a igreja teve momentos de maior abertura e também maior controle e censura através de uma imagem. Não estamos errado e acostumbrados a ver a Jesus desnudo, pelado completamente, nem de beber. E isso é porque o David Freire propõe que a cultura cristiana, particularmente cristã, colocou sobre o uso das imagens um monte de filtros, um monte de repressões e um uso sumamente edificante dela. Então, para muitas pessoas, quando eu compartilho esta imagem, não conseguem imaginar que este bebê é o Jesus. Imaginem que não é possível ter outra coisa, que talvez são santas como outro bebê. Aliás, o mesmo autor, David Freire, não lança uma hipótese precisa sobre o que está acontecendo nesta imagem. Eu acho que o que o David Freire não vê, com as mesmas razões que ele está argumentando, que a cultura cristã complica inserindo muitos filtros, o que ele está vendo, que a avó está fazendo um gesto com dois dedos, como se fosse uma tesoura. E vocês sabem que na tradição judaica, e Jesus formava parte dessa tradição judaica, claramente, a circuncisão era um fato fundamental na vida das pessoas. Nos inícios, nos tribunas de uma vida, quando as meninas eram muito pequenas, os farões, os meninos, as crianças masculinas eram muito pequenas, era preciso fazer um ritual. Esse ritual tinha a ver com questões sanitárias, com questões de saúde, de evidência, de carizações, fugir das tentações. Então, a circuncisão vira, de algum jeito, um aluno só religioso, mas tem sentido prático na antiguidade. De mesmo jeito que não comer carne de porco. Então, o que é mesmo David Freire não consegue ver na imagem é isso, que provavelmente se trate de uma imagem que está representando a circuncisão de Jesus. E que a avó, simplesmente, está fazendo esse gesto que tem a ver com isso. Mas essa prática, normalmente, estava feita pelos rabinos, não? Mas aqui são as mulheres que estão em contato com o copilado do Jesus. Vocês não estão conseguindo acompanhar essa tela, claro, esse dizemos, claro, mas se vocês conseguissem, eu não tenho essa imagem, não. Então, mais para viva, mais acima da imagem, temos uma figura de um homem que está, assim, com os cotovemos sobre uma parede, olhando as cenas, e fora. Acho que pode ser o José, pode ser o José Neto, provavelmente. Mas achava interessante isso, como o Frida tem um pouco de razão quando ele disse que a oficina cultural impede, muitas vezes, nos aproximar às questões do passado. E que o corpo nu é, precisamente, uma provocação, porque provoca sentimentos, prazer, desejo, mas também temor e vergonha. Ele fala muito da ideia que os corpos nuos da mulher foram muito trabalhados, muito mais mostrados que os homens, mas que quando isso pode ser propostos pela artista, pela artista, normalmente era um artista masculino, que conseguia mais sucesso, para entrar em função, vai ser uma representação com certas características, e vai estar muito pautada, vai estar de um jeito combatida um pouco abstrata, com características muito gerais, que conseguiram ser aceitadas pelo bom olhar da sociedade. Aqui temos uma representação emblemática, da Vênus dormida, Vênus retorfecida, Vênus dormida, mas é do século XVI. E essa obra, como vocês estão conseguindo ver, é muito respeitada, muito bem recebida. temos uma imagem de uma mulher penada, calma, com um espírito sereno, tranquila, numa paisagem bucônica e campestre. Então, conseguimos organizar um espaço e um objeto aceitável pela cultura e pela tradição. Mas, se vocês vão para uma ideia centrada, construída pelo Avi Vargo, um pesquisador alemão judeu que teve que emigrar durante a época do nazismo para Londres, pela tradição do judeu. Avi Vargo era um grande historiador Tati, que trabalhou várias temáticas. Uma das contribuições centrales do Avi Vargo, de um estudiante, se chama o patosfóbio. O patosfóbio fala de que tem uma estrutura de sentimento, uma estrutura básica de certas configurações diferentes mentais imaginárias, que ficam na cultura e podem ficar um pouco adormecidas por muito tempo. Mas estão atentas, estão vivas no fundo. E quando certas condições históricas vão ser propícias, essas imagens ou essa patosfóbio, essa estrutura vai voltar, vai chegar de novo, como uma caca de sentido que para as pessoas é compreensível. Como se fosse uma estrutura de sentimento latente, que pode se ativar quando as conjunturas precipitam. Então, para Shorty de Vermont, por exemplo, essa ideia da Venus dormida vai ser uma representação do corpo feminino, e vai ser uma representação da forma de mostrar a tranquilidade e compartilhar uma ideia que, de outro jeito, seria insuportável, por exemplo, para a censura católica. Aqui, vamos saber uma outra representação, também do século XVII, que passou durante o século XVII para outra coleção. É uma imagem que tem muito percurso. Aqui, olhem para aqui. Aqui a imagem tem um todo, a mulher tem um todo fechado. Aqui a imagem tem um todo aberto. Aqui a mulher está se cobrando as partes íntimas sanitárias. Aqui também. Aqui não tem nenhuma joia, nenhum ornato, não tem adornos. Aqui a mulher tem o cabelo vistado, tem uma trença no cabelo, tem uma pulseira, tem flores nas mãos. E a imagem aqui é muito mais complexa. Aqui a imagem é um espaço aberto, inocente, assim como bucólico. Aqui a imagem é um espaço fechado, com outras pessoas, figuras, personagens. E o que é muito estremecedor de saber do cachorrinho, é que a velos olha para o espectador. Essa é uma imagem muito mais provocativa e instigante. Aqui o perigo da incitação ao público está longe. Aqui o perigo da incitação da provocação do desejo está muito mais clara. O jeito das representações antigas, de ter códigos, de ter formas específicas para afinalar os aspectos, tem a ver com isso. Por exemplo, a futilidade da vida representada em frutas, em flores. Aqui é como uma representação do permanente, do etéreo e do eterno. Aqui é o do temporal. A figura do cachorrinho aos pés, quando está falado, dá uma fidelidade. Mas tem uma fidelidade dormida. O cachorrinho tem os olhos fechados e a mulher tem os olhos abertos. Vemos que vai ser um pouco incompreensível e a fundo. Uma menina a buscar numa caixa. Aparentemente estamos aqui em frente de uma corte sana. Uma vênus respeita o modelo geral de uma vênus. Também está vendo os modelos da vênus da roticelli, claramente. Mas respeita esse jeito, mas a mensagem é claramente diferente. É provocador. Mais uma. Também, com o mesmo tipo de representação do desnudo, a gente se encontra aqui com uma imagem do século 19. Que é muito parecida na estrutura com a anterior. Aqui temos uma mulher no fundo e aqui temos outra mulher mais perto, trazendo flores. Olhem os parecidos da representação da mulher numa e outra tela. O que acontece aqui, que o classicismo aceitado, bem visto, na outra obra que permitiu que ela ficasse nos museus e passasse de coração em coração. Aqui foi rejeitado. Aqui pode ter um bloqueio. A opinião pública, ao parecer, da sociedade de bem, da França, no século 19, achava que esta é uma imagem provocativa, quase prostituente. Uma imagem escandalosa. Então, quando Marie vai propor, mostrar esta imagem, esta imagem vai ser rejeitada e vai ir para uma coleção alternativa. O salão dos rejeitados, que claramente, como citou, no espaço do salão dos rejeitados, das salas dos rejeitados, graves obras do século 19, dos artistas que vão pintar depois de um entretenimento. Olhem aqui, que interessante para olhar, para ver esta imagem. Tem uma pessoa de serviço, tem uma pessoa negra, que vai atraindo flores. Provavelmente, uma interpretação possível da França, esta mulher que tem um colar, que tem uma pulseira, tem uma flor no cabelo, tem sapatos. Mas, acho que aí estamos vivos, que precisamos de salto, não? Então, é uma representação, quase, de uma mulher que, provavelmente, seja uma bailarina, uma artista de variedade. Então, claramente, esta imagem tem um conteúdo, como dizer, mais provocador no sentido social. Aunque a estrutura seja mais ou menos honesta. Então, estamos vendo imagens cuja parte dos formes existe, tem um padrão, mas as mudanças têm a ver com o tempo e a mudança cultural da sociedade. Então, vou ter que falar mais rapidinho. O que me propõe, então, que está a pensar? Os aspectos fenomenológicos, psicológicos, ver séries das imagens, realizar encostas. Enquestas seriam como entrevistas, não só a palavra em português para encostas, mas quando você tem um formulário e vai se acercar ao público, frente a uma imagem, perguntar, interrogar o que eles acham, o que gostam, o que não gostam, o que parece, o que pensam, o que acham nas imagens. Então, também fazer análise com mais. Olhar sobre a questão de poder autor, comaditar e destinatário. Mensurar, ou seja, medir um pouco o êxito, o sucesso, os alcances, o impacto da imagem. E de capa, ele está falando aqui, de tirar capa, sobre capa, sobre capa, dessa educação que significa uma repressão frente ao objeto de imagem. Porque o que está de trás, da ideia doutrina, é que os humanos, os humanos, temos um ponto em comum, frente a toda a provocação de uma imagem. Ideia que eu não compartilho, não concordo com essa. Mas, acho que essa proposta tem um sesgo estruturalista por detrás. Hoje, o Jortier vai nos acercar a essa questão que eu falei antes, não? Da apresentação de uma coisa que está ausente, através de um objeto que ela representa. Então, vai falar de uma representação, uma pintura, por exemplo, que a gente se compartilhou, é uma presentificação de algo que está ausente. Por exemplo, a modelo, que agora já não está, mas está representada, representada nesta tela. Mas também, e isso é muito importante para os historiadores, esta tela existe, está no espaço, em material, então existe e está se apresentando a si mesma. Então, você, lá, pode conversar duas questões importantes. A transitividade de uma representação e o carácter reflexivo desta representação. Por exemplo, uma imagem da Virgem. Não quero discutir a Virgem ou nada de outra coisa. Uma imagem da Virgem representa a Maria, mas a Maria não está aqui, está a estátua, por exemplo, da Virgem. Ok, aparecida. A Nossa Senhora Aparecida representa a Virgem Maria. A Virgem de Luján também, também. A Nossa Senhora Guaalupe também. Tem um monte de imagens que representam uma figura ausente. Mas, cada imagem em si mesma existe imaterialidade e provoca um impacto particular sobre os olhares da pessoa. Então, cada imagem se presenta a si mesma. Eu trabalho muito sobre a questão das imagens e a presença dela. Porque ao redor dessas imagens que existem, que estão, que a gente utiliza como documento, como fonte, temos uma trama, uma tela, uma rede de significações sociais que vão mudando. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida tem uma vida muito mais longa que todos nós. Esse mochete que existe lá, que passou por uma história muito longa. Muito mais que longe. Então, o desafio para os historiadores é conseguir restaurar a informação da história que viviu ao redor dessa imagem. O papel da imagem nos tempos passados. Como isso marca, também, a construção da legitimidade desse objeto no presente. Visualidade, retórica, configurações históricas, ideológicas, práticas, são fundamentais para compreender a institucionalização do poder político, religioso, mas também das imagens de Cristo. Mas eu tenho a8. Aода para a ideia é de quem você também criou, mas não se apaixonou que você a seu melhor como céspeda, ou se você virou-lhes o quê, como o relógio acompanhou. um morto, condensando a legitimidade do poder dele, nessa pedra que vai acompanhar o corpo até que seja retrasado por um outro rei no espaço. É uma imagem super interessante, mas não vou poder se detenhar agora, porque é preciso continuar. A questão, por exemplo, da Eucaristia nos vai enfrentar justamente com a complexidade da representação do corpo, de Cristo e das hierarquias do cristianismo, do catorismo em particular. Aqui temos uma representação, um debate. Havia analisar com vocês essa imagem super rica, mas eu quero passar a umas outras coisas antes que o tempo cabe. Mauro, ainda tem um pouquinho mais de tempo ou acabamos aqui? Não, Patrícia, tem mais uns minutinhos aí, uns dez minutinhos aí. Vou aproveitar. Bom, eu não queria passar sem compartilhar com vocês algumas chaves do meu antigo orientador sultural, que é um grande historiador. Aí tem o título em português. O historiador e as imagens, o corpo das imagens, imagens que foi lido muito lindo que ele sacou assim, lá no Brasil. O que é mais propósito com o Jean-Claude Schmitt, ao redor da ideia de que as imagens são ótimas forças para os historiadores, é que devemos, que temos que reformular o terreiro, o espaço, o território dos historiadores. Que temos que nos empolgar, nos engaixar com a ideia de ampliar os arquivos, inserindo novas fontes, nós optando por os textos como fontes egemónicas. E que temos que fazer uma história das imagens, pensando sempre o espaço cultural e os tempos governados culturais. Que temos sempre que interrogarmos, questionarmos, perguntarmos historiográficamente sobre as modificações entre os historiadores e os historiadores da arte, para encontrar uma convergência de metodologias e de perguntas. Porque sempre que pensemos em problemas, sempre que pensemos em imagens, temos que tentar inseri-las em problemas históricos, em temáticas, em temáticas problemáticas, que permitam explicar alguma coisa. Não usar as imagens só como adornos, como figuras de ornamentação, se não, pelo contrário, como documentos ricos para enganar. Uma imagem é Então, temos que dar uma olhada sobre a totalidade da forma de imagem e engalar sobre a estrutura e fundamental, pensar o funcionamento e as funções, pois as imagens têm mais de uma. Outro aspecto para ter em conta, mais técnico, e com certeza aqui os colegas da parte de estudos de arquitetura têm muito mais clareza para isso, é a ideia do ponto de fuga. Para Jean-Claude Schmitt, é central reconhecer o ponto de fuga da imagem que a gente quer analisar, o que permite construir o posicionamento do sujeito. Não só da mensagem que foi construída no momento da realização da imagem, mas também essa forma de ver que o autor ou a autora cede sobre o objeto que quer representar. Aqui temos imagens de pontos de fuga. Outra coisa central é abordar imagens de um jeito que não seja inocente, que não seja de um externo, que sempre saiba que as imagens não são neutrais. Então, abordar as imagens através dos valores, as energias e as opções ideológicas que estão presentes na construção de imagens. Por exemplo, uma representação crística como esta, na Catalunha, vocês têm oportunidade de ver como o Cristo vai estar sendo representado super poderoso, numa mandorla que tem forma de amendoza, acima dos apóstoles, com um tamanho corporal, o tamanho corporal muito maior, ou seja, objetos que acompanham a ele e dão legitimidade e também marcam a supremacia de um sobre o outro. O mesmo acontece aqui com a imagem do rei Oton, do imperador Oton. Então, vocês estão vindo da metroncheita que é o Cristo aqui, um rei sentado sobre um trono muito grande e ele mesmo representado com uma corporalidade maior, que é das outras ordens que acompanham a ele. O sessoprote, o sessoprote, o clero, o guerreiro, os senhores. Eu gosto muito desta imagem. Eu queria compartilhar esta imagem com você. Não dá o tempo para fazer essas interrogações e ensinar o que eu gosto de fazer junto com as pessoas para olhar aqui. É uma imagem super completa, super completa, mas muito rica, porque tem texto, tem múltiplas representações, tem escalas. Olhe, por exemplo, para o centro da imagem. Tem um Cristo. Tem um Cristo num instrumento. Ao lado dele tem uma pessoa atravessada por espadas. Aos pés deles tem duas pessoas. O tamanho dessa pessoa é diferente. Olhe na escala que está feito um e outro. Tem clássicos de hierarquia, sombreiros, aureonas. Tem o Espírito Santo acima e tem uma pessoa que vai oprimir este instrumento que parece ser um instrumento de tortura. Eu apaguei a propósito deliberadamente o título. Essa obra se chama a prensa mística. A prensa. A prensa que a gente chama, em espanhol, de objeto para oprimir as uvas e fazer o vinho. Olhe como os pés do Cristo tem um papa santificado como uma aureola que está recolhendo as hóstias locales. Então, a sangue do Cristo, o corpo do Cristo vai ser representada nessas hóstias que tem locales no homem da igreja. Então, tem um comunitário lá embaixo agradecendo. A mulher que sofre a Virgem Maria atravessada por ser as espadas. E tem uma pessoa com um sombrero cônico que oprime a prensa que provavelmente seja um judeu. Então, é uma representação completa da prensa mística. Agora, isso poderia ser visto como uma heresia, como uma heresia, como uma blasfêmia, mas, em baixo, antigamente era um jeito absoluto, absolutamente ilegal de representar a paixão do Cristo, a morte do sacrifício do Cristo, mas também, profundamente, o milagre eucarístico. Então, vocês conseguem ver a complexidade da informação de uma imagem. Aqui, Jean-Claude va a dizer, Dr. Smith va a propor, olhar, a estrutura geral, o cultivo psicolográfico, as gravações centrales da estrutura, um pouco isso que a gente estava conversando, A profundidade e a estratificação dos planos que tem a imagem. As hierarquias dos planos. As cores, os usos e os exposições. Os ritmos que as imagens e as cores têm dentro da imagem. Se tem um eixo narrativo. Se é uma imagem que tem quadrinhos, que parece uma cantilha, que parece quadrinhos atuais, que antigamente também se utilizavam, na época medieval, especialmente, vê se tem uma lógica, que tem um ritmo, que tem uma direção, tem uma dinâmica particular. Analisar a super difícil inscrição da imagem. Não é uma tela com gando, que é uma tela num quadro, num marco, numa parede. Não é somente uma pedra. Não é somente uma imagem pintada num corpo de uma pessoa com uma tatuagem. Além de alguém, em uma forma complexa que a música com uma igreja, não há visível, não há visível, mas porém os processos. de várias figuras numa só imagem. Tem muito disso, porque, assim como o texto narrativo tem esquerda, direita, que vai de arriba para baixo, as imagens muitas vezes tem uma capacidade de sintetizar muitas cenas, muitas cenas, desculpa, muitos tempos, temporalidades diferentes numa só imagem. E tem também, como historiadores, a responsabilidade de tentar advertir se uma imagem é única, está solta ou faz parte de uma possível série e se tem uma continuidade no tempo e no espaço. Por exemplo, a imagem da mulher nuda, a mulher nuda, a mulher pelada que mostrei antes, pode ser parte de uma série ao longo do tempo, porque então a gente pode encontrar, talvez, lá em frente, num pato de foda. É bom, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aqui, não vou parar. Ah tá, o conceito de pato de foda. E vou passar o mais rápido possível. Ah, é. As conclusões. Então, para fechar, vou sublinhar a complexidade cultural que há em todo, em todo o espaço. Eu, na segunda parte, eu estava pensando mais em Libera América, vamos sublinhar, simplesmente, a complexidade cultural. Sublinhar a polisemia, das últimas funções das imagens, as imagens como fontes, os diálogos necessários e convenientes entre disciplinas humanas, as leituras provenientes, as leituras que fazem parte de outras matrizes disciplinárias, antropologia, historiador, psicologia mesmo. É a necessidade de tentar sempre complementar a documentação textual com imagens. E eu vou propor ainda, ainda mais que essa, com som. Eu, agora, estou mais perto de duas formas de completizar os estudos sociais, que são os estudos sonoros. Eu não sou especialista, mas eu estou escutando, e ele estava, pode dizer, olhando pra lá. Eu estou escutando pra lá, porque também o som e a escuta fazem parte de um jeito muito peculiar de formar e conformar uma cultura. E outra parte que eu estou me adentrando, que eu estou me aproximando nos últimos tempos, é a performance, o papel do corpo, a instrumentação do corpo, vinculada à arte e a possibilidade que isso significa para pensar expressões culturais de diferente sexo. Então, fibrar um pouco a supremacia da fonte escrita. Inserir novas superfícies, novos conteúdos, novos conceitos de nos aproximar a sociedade do passado. Bom, é isso. Eu vou deixar de compartilhar, Mauro. Tá? Perfeito. Perdoa, por favor, que eu não passei muito no tempo. Não, está no tempo ainda, está tranquilo. Sim. Falei rápido demais. Como eu conheço o material, eu sei que você tem muita coisa para explorar ali, para falar, para poder analisar as imagens, né? Então, assim, eu imagino que cortar alguma coisa deve ser difícil, né? Aqui eu vou deixar, tirar aqui e tal, mas foi muito bom, acho que depois a gente tem que entender bastante a parte técnica, né? De pensar as representações das imagens, né? E assim, eu sei que realmente a gente já encerra, mas se você me permitir, duas questõezinhas, assim, para a gente pensar um pouquinho na questão da imagem, né? Primeiro, a gente acabou de ver um ritual muito tradicional, que foi a morte da rainha na Inglaterra, né? E como eles usaram e abusaram das tradições. E agora, a gente viu ali no caso da rainha também novidades, né? Não sei se você acompanhou, mas eles ficaram publicando fotos da rainha jovem e tudo mais no Instagram, né? Uma perspectiva mais sozinha, no campo, assim, com os cachorros, sabe? Tipo, demonstrando o que ela gostava de fazer, né? Então, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que essa imagem que tentaram agora, após a morte dela, foi de tentar apresentar uma rainha mais humana, e menos dentro da liturgia, né? Do ritual, tanto quanto fora do tempo, né? Que acabaram fazendo, né? Dez dias para poder sepultar uma pessoa. Isso é meio medieval ainda, né? Nessa estrutura, assim. Me parece que fizeram contraponto ali, né? Entre o ritual e imagens que se construíram ainda em uma tradição bastante antiga, e, por outro lado, as redes sociais dela, da rainha, vai apresentar uma nova imagem. Uma imagem que tenta congelar essa imagem, né? Uma rainha normal, simples, né? Que gosta do campo, dos seus cachorros, né? Enfim. E outra questão, Patrícia, então, assim, para você ver se eu estou viajando, se eu estou fugindo muito dessa leitura ou não. E outra questão também, é um pouco também pensando nessa questão das imagens, né? Eu sempre fui falando ali, fui pensando, gente, como é que vai ser fazer, como é e vai ser ainda fazer análise de imagens de uma sociedade como a nossa hoje que vive demais, né? Essas imagens que você colocou para a gente ali são imagens temporais. Você falou ali da primeira da Virgem, ali com a mãe, com a Santana, com o pequeno Jesus Cristo ali, com uma perspectiva, com uma leitura de uma circuncisão, né? Ou seja, está datando essa imagem e você consegue fazer uma leitura, entender, compreender a relação com a igreja e como é que dá. E hoje, né, que hoje são milhões de imagens publicadas por segundo no planeta a partir das redes sociais, né? Então, ou seja, nós perdemos um pouco a perspectiva, me parece, temporal das imagens para ser algo mais atemporal. Qualquer coisa é publicada como imagem e você tem uma dificuldade maior de dimensionar e relacionar, de fato, com o contexto, né? Então, você como historiadora das imagens, da cultura, como é que você está vendo essa efervescência de imagens, né? Tanto quanto, assim, uma grande proliferação, mas vou colocar, assim, até um termo mais, poluição, né? Não lembro como é que é a palavra em espanhol, mas uma poluição demais. Poluição, né? Poluição, né? Que a gente acaba... Que a gente acaba ficando sem as... Perdendo referências, me parece, um pouco isso, né? Bom, acho que já falei demais. Vou passar para você, para ver se você consegue, porque eu acho que fiz muita confusão. Sim! Não, pelo contrário, acho super interessante as duas propositoras, duas perguntas, dois comentários, porque, sim, eu não consegui acompanhar muito o patrimonial e o protocolo das efervescências da Bahia, mas, sim, claro, eu consegui ver algumas coisas que estavam circulando. E, claro, eles estavam tentando mostrar a ele que vocês estão na pulmão, só simples, como você bem, enfim, né? Acho que tem muito a ver com essa questão que já falei do Marat, que vai retomar em Chaké, essa preocupação por mostrar uma figura de um rei, do poder político encarnado, até chegar ao próximo. Mas também deixar a pessoa numa legitimidade, numa legitimidade para a instituição, porque não é a figura da rainha, e é isso o mais importante. O mais importante é a legitimidade da instituição, a coroa que vai passar de uma mão para a outra. Então, acho que esse interrênio de mostrar as fotos e fazer esse raconto da vida dela, limiando a simplicidade, a humildade, a generosidade, quase a inocência da mulher política, que foi contando por ela, tem a ver com uma pacificação no momento, gerar uma tranquilidade e que a coroa vai ir suavemente para a mão dos outros. e acho que com uma transição suave e doce, um pouco assim. Acho que vá além da figura da rainha, vá para legitimar a instituição. E acho que é um recurso muito antigo, um jeito muito antigo. E também instrumentalizar os rituales de morte, as despedidas, que sempre são necessárias, não sei, compreendo, não dá para agora não saber isso também. Porque essas manifestações de despedidas estão prolongando as manifestações de uma legitimidade que está chegando também. Aproveitar um pouco essa dor e também essa espetacularidade para apoiar o próximo. Acho que é assim. Eu acho que a operação é muito, muito parecido ao anterior, ao passado. Sim, medieval, moderno, sim. Imagina as situações que tiveram que fazer isso em espaços coloniais onde nunca a rainha ou o rei tinha pisado. Acontecia. Imagina, na Argentina mesmo, estou pensando num exemplo que é bem polêmico, quando a Eva Duarte de Perón, a Erika, morreu, no interior do país também fizeram representações da morte de Eva. Então, em Buenos Aires, uma época muito difícil. Tinha um monte de pessoas que destinavam para se despedir do corpo da Eva. Mas no interior também fizeram a representação do funeral. Então, é um recurso, não? Falar da morte, das imagens da morte, para fechar politicamente algumas questões. Sobre a materialidade... Sobre a superprodução de imagens no mundo contemporâneo, acho, como você, que estamos frente a um problema. Acho que o Rogério Jacinto já tem falado muito nos últimos anos, nas palestras dele, sobre a questão dos textos escritos e a virtualidade. Acho que isso impacta também nas questões das imagens, porque, como você daí falou, muita coisa agora passa rapidinho pelo videoclip. Antes, agora, pela professora do Instagram. Claramente, essa coisa que os textos pedagógicos estavam ficando. Não é isso mesmo. A gente tem que buscar um texto importante, um documento que a gente copiou em um arquivo antes. Acontece que estava um suporte material, um disquete, alguma coisa, um suporte que já não é leído, não consiga ser leído pelos nossos computadores. Então, é informação aplicativa. Por isso, a materialidade ainda tem que ser importante, tem que ser muito, muito cuidado. Tem que ter recursos para a patrimonialização das imagens e outro jeito de documento. Mas também acontece que, olha, minha mesma trilha vai para outro sentido. Eu pesquiso por imagens e vocês bem sabem, mas agora estou pensando nas outras formas de complementar isso. Que é o som, que é a performance, outras expressões da cultura. Porque acho que isso, não são só as imagens o único documento que a gente tem que preservar. Então, talvez, talvez, se conseguimos ampliar o arquivo e nos concentrar nisso, podamos ter um pouco mais de material para o futuro. A gente que trabalhou em Historia Colonial, convivemos muitas vezes com essas lagoas, com essas pérvidas ou pérdidas, nas séries. Eu estou super acostumada a trabalhar com buracos, com furos, assim, em uma série. Porque faço coisas. Muitas vezes eu trabalhei em Colônia. Mas agora acho que a super produção de imagens vai deixar também um suporte variável, mas vai deixar material. Vai deixar. Mas outras coisas que estão acontecendo estão conseguindo. Faz pouco tempo, eu estava tomando uma aula de... Será que a gente continuar por falta de tempo. É uma aula de poesia visual. Minha professora falava que agora estão se producendo muitas imagens no sentido vertical. Porque a gente faz tudo aqui com o celular. Então, você tem filmes que, para poder compartilhar no Instagram ou um cartaz mesmo, tem que ser vertical. Então, as imagens que vão ser fotografiadas ou vão ser, sobretudo, filmadas, perdem a perspectiva. Perdem o horizonte. Perdem a informação. E, para focalizar, é uma parte muito pequena. E isso acho que vai impactar fortemente na forma de olhar e de pensar o mundo dos jovens que estão se formando nesse sentido. Antes, depois da modernidade e da perspectiva, as pessoas tentavam ter um olhar o mais abrangente possível da realidade. Uma fotografia, uma paisagem. Mas, agora, estou um pedacinho. Praticado. Estamos num problema. Acho que estamos num problema. O capitalismo nos está... Puxando? Está nos levando a uma situação de isolamento. E também mental. Utilidade. Espreitias. Acurtamento das miras. Acabou na oportunidade. Eu sei que estou falando muito ruim. Desculpa. Não, está ótimo. Mas é isso. Fico imaginando porque, como é rico a gente pensar as imagens, mas como essa proliferação e a forma como é, que você falou até tecnicamente, como você perde profundidade, você perde informações, porque as imagens têm que caber dentro de determinado formato. Você acaba... Acaba também que isso passa para quem está vendo a imagem, né? Na leitura que... Antes você via uma, duas imagens, cinco imagens, dez imagens, depende da revista, do jornal. Agora você vê isso em segundos, né? A lógica do jogral, do Instagram, que você vai passando como se fosse um jogo e clicando, né? Então, eu imagino um pouco isso, né? Como é, por exemplo, analisar imagens religiosas mesmo nos dias de hoje, né? As imagens que são produzidas hoje, né? Enfim, é um desafio, né? Pensar... Porque você já não tem mais a mesma lógica de antes, de ter que espalhar informações de uma maneira muito mais rica, né? Hoje, você pode fazer isso com um volume grande de informações, né? De imagens. Enfim, essa é uma questão para um outro momento, para uma outra discussão, né? Mas... Em primeiro momento, uma hora de pensar nas pesquisas grupais, trabalhar em equipos, né? Em equipos. Amplificar também a complexidade das interações dos pesquisadores. Antes, era muito mais isolado, né? Sim. Hoje nós temos mais técnicas, né? Talvez mais ferramentas para poder fazer isso. Mas aí também a gente vai recair, né? A gente vai... Antes você tinha uma qualidade da análise de imagem. Hoje, você tem... Pensar na quantidade, né? Porque você vai trabalhar com um volume muito grande, né? Eu não estou muito convencida disso. Sabe? Eu não sei se por ter maior quantidade, a gente vai ter uma melhor interpretação do fenômeno. Sabe? Eu acho que é... Porque, imagina... Estou falando sério, né? Imagina, quando você tinha na época colonial... Muitos materiais foram desaparecidos. Não se trouxeram. Não se trouxeram. Não se trouxeram. A gente mora com isso. A gente convive com isso. A gente vive assim e consegue fazer algo com o passado, interpretar o passado. Acho que do pouco que vai ficar desse monte absolutamente louco de imagens que a gente tem, vai ficar alguma coisa que vamos poder trabalhar. Estou otimista. Acho que vai ficar. Vai ficar e a gente vai ter capacidade para pensar e fazer, né? Bom, mas já demos nosso tempo aqui. O pessoal já está também, eu acho, se retirando. Já baixou o nosso... A nossa audiência aqui agora. Agora, vamos ouvir. O que você quer? É, porque o YouTube tem essa dificuldade. A gente não consegue ter um contato direto, né? Assim, mas eu agradeço muito, Patrícia. Foi uma aula fantástica. Deve a gente entender muito das técnicas, né? Até algumas questões que você falou, eles já apresentaram trabalhos também para a gente. Então, ou seja, você enriqueceu ainda mais a importância de entender a imagem, entender a arte como uma leitura humana, né? Como algo que nós produzimos, né? Tá? Muito obrigado, Patrícia. Vamos encerrar por aqui, tá? Tchauzinho para o pessoal. Como já. Como sempre para mim, né? Agradeço muito a Tungutão comigo. Muito obrigado.